O que é o Cais do Seixal? Há 3 mil passageiros agora em período, portanto, de pandemia, para cima de outros transportes públicos. As pessoas que vêm apanhar os autocarros para Cacilhas nunca estarem em Lisboa em menos de uma hora. É impossível, quer dizer, isto tem a ver com a qualidade de vida também das pessoas. Devia ter sido colocado uma solução alternativa, um cais provisório, para que o serviço não fosse interrompido. E foi exatamente isso que viemos aqui fazer, foi manifestar o nosso desagrado, dizer que existe uma outra alternativa e que não foi concretizada. Colocámos uma outra questão, que é exatamente a questão do parque de estacionamento da Trastejo no Seixal, porque para a Câmara Municipal aquele parque está mal gerido, tem vários problemas, e se a Câmara o gerisse, ficaria com certeza que teríamos um melhor serviço à população e aos utentes da Trastejo. Iremos continuar esta luta até que, de facto, o terminal reabra, e se reabra este serviço muito importante para as populações. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí